E aí pessoal, tudo bem com vocês galera? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Hoje a gente tem uma missão boa aqui do galera. Difícil, vai estressar um pouco os peixes aí pessoal. Mas eu resolvi pegar primeiro no afaro, o lago segue de boa aí galera. Deixei a luz aqui apagada pessoal, mas eu já que acendo, deixei apagada pra mostrar pra vocês galera. Hoje eu quero resolver esse problema aí pessoal, tá vendo verde? Tem as algas, tem peteca grudada ali pessoal. Aí eu comprei naquelas lojas de... como que chama aquelas lojas de utensílios? Comprei aqui galera, comprei uma escovinha pessoal, acho que é escovinha sanitária. Mas aí galera, eu vou retirar o cabo dela, tô com um bastãozinho aqui maior ó, vou colocar aqui pra tá dando uma esfregada. Eu já dei uma esfregada ali pessoal, até que ficou limpo o meio, como vocês podem ver aqui ó. Ficou limpo o meio galera. Mas as peteca ainda continuou. Se eu deixar, eu vou tentar raspar elas. Eu pensei numa forma aí galera, vou mostrar já pra vocês. Se eu deixar, ela volta a grudar aquelas partes brancas pessoal. Aí fica feio demais ó. Sisteminha. O aquário fica meio feio. Vou ver se eu consigo tá resolvendo isso hoje, vou fazer uma TPA também. E aqui galera ó. Na escovinha, tá certo, a escovinha vai ser de bom uso. Porque ela é boa, acho que ela não risca o vidro. Vai ser boa pra passar no vidro galera, por dentro. E eu comprei também pessoal, essa rodinha de pia. Tive a ideia de fazer o que? Porque a borracha, com a borrachinha que tem aqui ó, ela não vai conseguir remover a alga peteca. Que ela gruda muito, é muito grudada galera, essa alga. Fica muito grudada. Aí eu peguei, resolvi fazer o que? Tô cortando galera ó, vou retirar a borracha. Vou fazer uma quininha bem, bem afiadinha. E vou ver se eu consigo tá raspando lá galera. E depois a gente passa a escova pra tirar o esverdeado, a alga verde. Deixa eu ver se eu consigo colocar a câmera aqui pessoal. Já vou terminar de fazer o serviço nessa... Nessa... Nesse rodinho. Vamos ver se eu deixei ele no jeito. Espero que dê certo galera. Tô fazendo vídeo aí direto, mostrando pra vocês. Eu não sei se vai resolver ainda. Não tenho certeza. Mas eu tô cortando galera ó. E aí eu pego o estilete aqui, vou dar uma raspada pra tirar o... O pedacinho da borracha que fica. Faz uma quininha galera. Eu acredito que possa resolver sim pessoal. Fazer uma quininha ó. Quininha assim. Vamos tirar essa borrachinha pessoal. Tem que ser rápido, senão o vídeo fica muito longo né galera. Dá pra fazer um teste pessoal. Aí ficou uma quininha ó. Vamos lá ver. Eu não tinha cano sobrando aqui galera. Aí emendei uns canos aqui só pra fazer o cabo. E já que nós vamos ver, se remove mesmo. Não sei se vai dar pra mostrar pra vocês galera. Mas parece que vai hein galera. Olha lá galera ó. Que chique cara. É assim que funcionam as coisas, adaptações. Só que ficou curto o cabo. Nosso cabo aí não ficou muito legal. Mas depois a gente coloca outro. Vamos limpar aqui pessoal. A coisa mais acelera o vídeo aí. Já deixa tudo bonitinho. Acho que não vai precisar nem da escova. Olha que show. É bom que não risca. Que é um... Um acrílico no fundo galera. Agora eu posso até afastar um pouquinho o vidro né. Aí ó. Estressar os peixes aí pessoal. Vai estressar eles um pouquinho. Mas pelo menos vai ficar limpo. Põe a sujeira como já subiu. Olha lá pessoal ó. Ó. Que show. Que show. Dá trabalho né galera. Dá trabalho mas é gratificante. Gratificante. Depois nós usamos o rodo até pra espalhar o substrato. Olha que chique galera. Tá dando pra vocês perceberem né pessoal. Sujeira soltando ali ó. Ó. Não vai não bruto. Eu pego você na mão cara. Olha que show cara. Acho que não vai precisar nem passar a buchinha. Bom. Deve pra vocês perceberem pela água suja né galera. Eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Continuar o trabalho aqui pessoal. E já que eu mostro pra vocês o resultado aí. Ficando show. Vai tirando todas as petecas da parede. Eu sei que volta mas... Vai ficar chique. Olha. Dá uma escovada top. Os peixes agradecem. Nossa senhora. Aja sujeira hein galera. Olha como ficou top. Piar o anã tá ali pessoal ó. Se eu tiro o vidro ela já só... Logo pula pra fora. Show cara. Aqui a gente pega essa... Essa daqui pessoal ó. Desrosqueia. Pega outra. Já coloca aqui também ó. Fiz até um esqueminha aqui mais ou menos pra tá dando uma rosqueada. Pra prender porque senão já viu. Olha lá galera ó. Olha lá galera ó. Olha que chique. Solta tudo a sujeira cara. Olha aquelas manchas. Dá uma olhada pessoal. É sujo hein filho. Meu pai. O cardíaco. Vamos lá limpar. Sai em tudo aí ó. O que Deus quiser. Vamos lá pessoal ó. Ó. Como sai. Que show cara. Logo logo eu tiro até esses preto aí pessoal. Olha lá ó. Só dando um trato. Que top. Vidrinho também eu vou passar essa buchinha. O peixinho quer comer a escova cara. O peixinho é doido. Com fome safadinho. Você já comeu hoje já cara. Seus mortos de fome. Ah pessoal. Foi top a ideia. Top, top, top galera. Olha que show. Aí pode passar no vidro também ó. No vidro. Deixar tudo limpinho galera. Vai pra lá. Traque. Lepe. Ó. Faxina no aquário. Cobrar diária aí. Se vocês precisarem de alguém pra limpar o aquário aí galera. Escova um trampo. No tronco. Uma escovadinha no tronco. Virar umas sujeirinhas. Coloquei sobra aí. Que gruda. Né. Aqui ó. Cachique pra filmagem. Saindo pessoal. Galerinha vai saindo aí. Desculpa aí. Estressando meus peixes. Mas é preciso né galera. Lá aqui em cima pessoal. Ó. Apesar que eu tenho uma buchinha ali que limpa rapidinho também. Olha só. Até sujeira cara. Ai ai. Graças a Deus que tá limpando né. Graças a Deus. A ideia foi boa. Agora o vidro galera. O vidro é só assim ó. Olha só. Aqui ó. Tem uns sujeirinha aqui embaixo. Fazendo uma faxina aqui. É. Fazendo uma faxina aqui Pelé. Terminou ou tá fazendo? Comecei. Comecei agora. Tá. Fazendo um trato aqui porque tá osso. Tá sujo. E é isso pessoal. Ficando limpo. Bem limpinho. Show de bola. Letra pela 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 e allá. Dá pra ate de trif quan a växina e teñas. Contra a rosa e quer que toca aquele device que tecesse as mãos está em cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É pelo subacqua. É pelo subacqua. É pelo subacqua. Já deu uma bela escovada. Como vocês podem ver, a água está bem suja, galera. Bem turva. Agora eu só estou arrumando aqui o substrato, pessoal. Dando uma empurradinha para lá, outra para cá. Vou empurrar aqui no canto, galera. Ficar bonitinho. E é isso, pessoal. Vamos fazer uma bela TPA agora. E, com fé em Deus, vai dar uma clareada. Depois eu mostro para vocês. Mas eu vou mostrar a TPA, pessoal. Fazendo a TPA aí. A ideia é da escovinha do rodinho. Foi show de bola, galera. Parece que lincou bem. Mas só vai dar para perceber bem quando tiver sair toda a sujeira da água. que ficou aí, né? Mas eu acredito que ficou bom, pessoal. Mas se precisar, a gente dá mais uma raspada, né? Entendi. Agora vamos fazer o seguinte, galera. Agora é obrigado a fazer a TPA. Não tem jeito. O filtro já está saturado, galera. Eu vou pegar e vou fazer o quê? Vou fazer a TPA. Já vou trocar o perlon. Não vou mexer no filtro, galera. Não teve jeito. Eu vou ter que ver depois já. Pelo menos com o sistema. Eu vou deixar rodar a água aí. Ficar de boa. Aí eu começo a mexer lá, galera. Vamos pegar aqui, ó. Olha a mangueira que eu faço a TPA, galera. Comprei uma mangueira de máquina. Que é mais grossa, né? Mais grossinha. Aí eu pego e coloco ela aqui na beira, galera. Os bichos ficam todos estressados. Vou lavar hoje também a tampa. Vou deixar no jeito hoje, pessoal. Hoje eu estou expirado. Vou deixar o cano aqui, galera. Preso aqui, ó. E aí eu vou e ponho ele lá no ralo, galera. Boto ele aqui no ralo. Tá show de bola, pessoal. O pirarucu, o olho está melhorando. Vou limpar as tranqueiras aí do fundo aí. Vamos botar o bicho para funcionar aqui, galera. Já está vindo água aí, galera. Olha o barulho. Tome água. Vou a bicha para escorrer aqui, pessoal. Dentro do ralo. Ralinho meio ruim. Mas deu certo. Aí, galera. Tá esvaziando. Ó, já até baixou um pouquinho para o caí da mangueira ser grossa. Vamos ver se ela está bem posicionada aqui, né, pessoal. Tá show de bola. Vou dar uma esvaziada boa, galera. Esvaziar bem para entrar uma água nova aí. O sistema fica bom. Que a acidez está alta aí. E vamos entrar com a água da torneira mesmo. Galera, agora eu tenho que ficar de olho aqui. Na hora que parar aqui um pouco de descer água aqui. Eu corro e desligo a bomba. Eu desligo a bomba, galera. Eu coloquei essa mangueira aqui, pessoal. Aqui, ó. Eu emendei ela aqui. Porque essa daqui é do solar. Tá desligado? Aí eu ligo ela só para manter esse sistema aqui rodando. Jogo água ali direto e fico rodando aqui, galera. Para não afetar as bactérias aqui, né, galera. Vou desligar já aqui, pessoal. Desliguei a bomba. Agora eu posso ligar até essa daqui para ficar rodando água aqui, pessoal. Vou deixar rodando água aqui. Esse saquinho ainda eu preciso arrumar hoje também. Ver se eu consigo passar as mangueiras na tampa e colocar a tampa no lugar. Vamos ver se vai manter a água rodando aqui, galera, ó. Vai jogar água por aqui. Se manter rodando, tá ótimo. Pode fazer sem pressa, né. Já mexo na filtragem. E aqui, pessoal. Eu só preciso ver se não vai secar o tambor aí. Acredito que não. Vamos ficar de olho, né. Agora parou a bomba. Aqui já está esvaziando, ó. E os brutos seguem aí, galera, ó. De boa. Acendi a luz agora. Vamos ver se eles querem comer uma raçãozinha. Vamos ver se eles querem comer uma raçãozinha no aperitivo. Meus queridos. Vai, meus queridos. Vai, meus queridos. Óscar é... Acendi a luz agora, né, galera. Eles ficam até meio... Cismado. Mas o Pacuzinho já ameaçou de vinho. E aí tava desvaziando, pessoal. Ó. Tá um pouquinho sujo ainda. Tá vendo, galera? O bom é passar a bucha. Passar a bucha, a escova aí, né. E dar um trato, né. Depois a gente só enche de água. Não vou deixar ligado, galera. Porque vai... Vai fazer o quê? Vai acabar com a bateria, né, pessoal. Vamos ver se já tá descendo água aqui. Ainda não. O sistema parou. Deixa eu ver. Tá funcionando a bomba. Já tá vindo até água quente aqui, galera. Olha. Tá quente, mano. Esquentou a mangueira lá em cima o sol. E vamos trocar o filtro. Vamos trocar esse filtro aí. Olha como tá saturado, pessoal. Vamos aproveitar. Eu vou retirá-lo. Vamos ver se vai dar... Olha lá. Já tá descendo água, galera. Água quente. Nossa, galera. Tá queimando até a mão. Olha, saindo fumaça da água, pessoal. Isso é louco. É o solar tá pegando fogo, cara. Nossa, a água tá fervendo, cara. Vai matar minhas bactérias lá, bruxo. Oxe. Olha isso, galera. Tá queimando o dedo. Não dá pra ficar com a mão na água. Rapaz do céu. Rapaz do céu. Tá quente demais, cara. Nossa senhora, galera. Meu pai de Cristo. Vai matar o peixinho que tem aí dentro. Vamos ver como que tá vindo aqui. Aqui tá vindo boa. Galera, acompanha aí. Eu vou tirar o filtro ali. Já vou dar uma renovada. E... É isso. Deixa eu ver se parou de esquentar essa água aqui, ó. Agora tá mais morna, ó. Saiu fervendo. Daí saiu até fumaça. Vocês viram, galera? Que show. Vou dar uma escovadinha nesse vidro. Vou baixar bem aí, ó. Já vou ir lá pra ligar a mangueira. A mangueira eu vou deixar posicionada aqui, pessoal. O vidro vai ficar meio longo, mas é assim mesmo. Deixa ela aqui, ó. No jeito. Não queria que ela... Pegasse... Espalhar o nosso substrato. Deixa ela mais ou menos assim, né? E seja o que Deus quiser. Vamos baixar. Queria dar uma escovada no vidro, né, pessoal? Dar um tratinho. Acompanha aí, pessoal. Já volto. Porque se não, já viu. Olha lá. Já tá rodando água lá no sistema, ó. E tá funcionando esse pedaço. Vai manter as bactérias, os peixinhos ali. E é isso. Acompanha aí, pessoal. Já baixou bem, ó. Olha lá a parede como tá ficando, galera. Vou dar mais uma escovada. Vou tirar essa manchinha aqui. Que só sem água aqui dá pra perceber, né? Galera, acho que já deu, né? TPA já tá nos mais de 50% aí. Eu acho aqui só no aquário. Tira. Chega de água, moço. Chega de tirar água, moço. Pessoal. Vou dar um trato rápido. Vou dar um trato rápido aqui, ó. Falta ainda uma beiradinha pra dar uma escovada. Vamos afastar o vidro aqui, galera. Não falta lá mais essas tampas. Mas primeiro eu vou dar uma escovadinha aqui, ó. Ó, galera, ó. Ó, que show. Vai comprar negócio de aquário. É caro pra burro. Aqui não, ó. Negocinho de um real aí. Isso aqui não. Custou cinco. Uma lojinha de um real aí, galera, ó. Às vezes você vai na loja de aquarismo e compra. Isso é doido. É caro demais. Mostrando pra vocês aí que tudo é possível, galera. O raspador lá de... Você vai comprar um raspador de aquário? É caro. Peguei lá um rodinho de lava-louça. Já resolveu o nosso problema. Fala sério, hein, galera. Aí, ó. Ó que chique, pessoal. Ó a escovinha de limpar privado. Botei um trato aqui dentro, pessoal. Ó, tá meio verde. Olha lá que show. Rapidão. Olha o anãozinho ali, tadinha. Aguenta aí, minha filha, que é por uma boa causa, cara. Por uma boa causa. Aguenta aí que o pai tá dando um trato aqui pra nós ficar de boa, cara. Tá de boa aí por um bom tempo. E riscou bem, viu, galera. Mas vai ser imperceptível. Fé em Deus. Mas, ó lá. Já deu logo uma... Uma boa cara. Aqui tá bem pra achar água, hein, galera. Vamos ver o que nós faz aí logo aí, porque tá osso. Nós vamos ver logo o que faz aí e vai matar nossos peixes. Tá uma sujeirinha aqui ainda, ó. Um trato aqui, uma escovada. Tá tudo bonitinho. Aqui levantou uma cola aqui, ó. Apenas de cola do vidro aí, pessoal. Vamos ver esse excesso aqui, ó. Isso aqui talvez seja da placa que eu colei. Similar ao acrílico. Já retirei. Mais uma escovadinha de leve. Espero que não risque nosso furido. E é isso. Pessoal, vou ligar a água lá, cara. Vamos ligar a água, porque já deu. Passou muito tempo já. Apesar que ali tá de boa. Aqui os bichos tão de boa. Sujeirinha que tem assim é por fora, galera. Que os bichos pulam e jogam água pra fora. Depois a gente dá um trato. E vambora botar água no bicho aí. Os tucuna tá tudo ali de boa. Fé em Deus. Ai que chique, galera. Vai ficar lindo, lindo, lindo. Vamos trabalhar, pessoal. Ó, feliz, cara. Pegando aí firme aí. Vamos ver se vai dar certo. Se ficar alguma sujeirinha nós tira depois, né, pessoal. E é isso. Eu acho que tá ficando show. Uma visibilidade show de bola. Aí tá bem baixa a água, hein, cara. Vamos ver se a TP aí, pessoal. Tô com medo. Mas tem que trocar. Tem que rever aí o sistema. E é isso, galera. Agora aqui, pessoal. Eu também vou esvaziar um pouquinho aqui, viu. Vou limpar o fundo com esse cano aqui que eu falei, ó. Vou mostrar pra vocês como que eu recolho a sujeira, galera. E vai ser agora. Vou mostrar pra vocês aí como que recolhe, galera. Pega aqui, ó. E dá uma passada embaixo aí, ó. Olha a sujeira caindo tudo lá pra dentro, pessoal, ó. Vai tudo. Vai tudo. Pega tudo quanto é sujeira aí, galera, ó. Pronto. Tá limpo. Aí o tanto de sujeira, pessoal. O pedaio de peixe que... Que vai juntando aí. Que já tá limpo, galera. Vamos ver como é que tá. Show de bola. Já deu uma limpada, já. Então vamos lá, pessoal. Vamos ligar essa torneira aí. Já liguei a água, galera. Descendo a água aí, ó. Vamos encher o sistema, galera. Colocar um anti-cloro aí, seja o que Deus quiser, pessoal. E os bichos aí vão ficar bem. Sujeira aíada aí. Vamos ver se ela vai embora o resto. Eu vou dar mais uma escovadinha aqui em algum canto, galera. Com fé em Deus, vai ficar ótimo. Tô pensando em até na feirinha amanhã comprar mais uns peixinhos, pessoal. Tá doido, moço. Passar a buchinha ali em cima ali, dar mais um traquinho. Aqui tá rodando aí, galera, ó. O aquecedor solar. Temperatura deve estar lá em cima. Já tá nos 28. E o pirarucu, galera. O olhinho dele tá sarando, pessoal. Que top. Cê é doido, moço. Essa daí nós vamos ver se põe lá no principal. Vou dar um trato aqui também, galera. E é isso, pessoal. Acompanha aí que no finalzinho aí eu tô mostrando aí como ficou. Fiz a TPA aí, galera. Mais de 50%. Dá uma olhada a água. Cheio de cloro, pessoal. Aí, galera. Vou adicionar aqui, ó. Aquaface da Tetra. Aqui ele fala, galera, ó. Torna a água da torneira segura para os peixes. Pessoal, só que eles... Acho que eles cometeram um erro. Porque eles colocaram aqui, galera. Duas gotas por litro d'água. Não podia por ml, galera. 2.000 litros de água aí. 1.000. 1.300 litros. 2.600 gotas, galera. Cê acha que eu vou contar tudo isso? Vou contar mais ou menos, galera. Vou começar a adicionar aí, pessoal. E... Já que a gente volta, galera. Vou adicionar aí, pessoal. E é isso. Videozinho aí a TPA. Limpamos tudo certinho. Graças a Deus. Só fiquei muito chateado aí. Preocupado. Nervoso. Com essa água que a gente toma. Mas eu vou já fazer um vidinho aí falando, galera. Pessoal, fiquem com Deus. Obrigado por assistir aí. Meus amigos. Aí eu vou dar um tratinho lá também. E é isso, galera. Obrigado, tá? Fiquem todos com Deus. Um abraço a todos. E até um próximo vídeo, galera. Fui. 999. 1.000. 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 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, agora é de 100 em 100 pessoal, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000 gotas galera, é isso, sinto muito galera, não dá para contar tudo isso não, ser sincero, fiquei com Deus.